Você já se pegou alguma vez, cara, querendo abracar todo mundo, pegar todo mundo aqui, fazer tudo, sabe equilibrador de prato? Quantas vezes você já se viu tentando equilibrar prato? É cuidar da casa, é cuidar da família, é cuidar do trabalho, é cuidar das finanças, é fazer tudo, cara, tudo ao mesmo tempo. E a parada não anda. Quando você vê, era dia 1, mas agora já é dia 20, e nada aconteceu. Quando você vê, é 6 horas da manhã, você acorda mais cedo pra fazer as coisas, mas você quer fazer tudo ao mesmo tempo, tudo desordenado, quando você vê, é meia-noite, e não vendeu um produto, cara. Nem foi pro campo, nem foi falar com as pessoas, não fez uma ligação, não postou um status, não fez um WhatsApp, e nada aconteceu, nada. Parece que você tá rodando em círculos. Isso, cara, é nítido que existe uma falta de clareza, e a falta de clareza, muitas das vezes, vem pela... A falta da habilidade da produtividade, de como ser produtivo, de como realmente fazer uma atividade bem feita por vez. Qual que é o maior problema de você não corrigir a falta de produtividade no seu negócio? Mas se você não corrigir isso daqui, talvez você ainda não enxerga que tem um negócio. E eu quero te falar, cara, terça-feira eu falei isso, e eu quero falar de novo. Cara, tu tem uma micro franquia, prontinha, produto top, produto que vem da Europa, produto que é fabricado com as melhores matérias-primas, uma marca incrível, que faz um marketing maravilhoso, que investe pontualmente pra esse produto, o teu cliente querer esse produto, ele desejar esse produto, o produto é bonito, o produto é bonito, não é um produto feio, é um produto bonito, com a embalagem bonita, olha só, mano, olha isso daqui, cara, olha a qualidade dessa parada aqui, olha isso aqui, a parada é linda, o produto é top, a marca pensa em tudo, qual que é o teu trabalho, o teu trabalho é enxergar que você tem um negócio na mão, a primeira coisa, e talvez isso você não tá fazendo, talvez isso você não tá fazendo ainda, você não tá tocando isso aqui como empresário mesmo, como empreendedor, e eu quero te trazer pra essa realidade, de empreender com vendas, de olhar pra venda direta como um negócio mesmo, de fazer isso aqui de forma, cara, assim, consciente, olhar isso aqui como um todo, e possivelmente você tá ignorando isso, você tá ignorando, você tem essa micro franquia, e, cara, muitas pessoas que estão em paralelo, tão fazendo um faturamento top com essa parada, e são ações simples, tá? Não são nada, não é nada, cara, você não precisa ser o cara mais, a pessoa mais produtiva do universo, você precisa de habilidades sobrenaturais, você precisa saber o que fazer ponto a ponto, passo a passo, e a falta desse ajuste impede que você realmente esteja no próximo cruzeiro, ano que vem, se esse é o seu desejo, que as suas vendas te potencializem e está lá, que o seu trabalho com vendas, além de botar dinheiro no seu bolso, além de fazer você poder ter dinheiro, possivelmente, cara, pra realizar sonhos, porque não é só o sonho da mansão, o sonho da mansão também é um sonho legal, é pra estar no seu quadro dos sonhos, mas não é só ele não, mano, tem um sonho, cara, de você fazer a cozinha, de você arrumar o piso da sua casa, de você pegar e arrumar aquele vazamento no seu banheiro, tem aquele sonho de você viajar pro Beto Carreiro, se é o teu sonho, fazer uma viagem com a tua família, de ir lá pra Gramado, de conhecer o Nordeste, de conhecer o Sul, de conhecer o Norte, de conhecer um novo país, de fazer uma viagem internacional, eu não sei qual que é o teu sonho, só que venda de produto pode possibilitar isso, e você tá negligenciando essa atividade, e aí teu sonho vai só se adiando, então, se você quer e deseja essas paradas, escuta que eu vou te falar com todo carinho, produtividade pode ser um dos fatores que mudem o teu game, que mudem o teu jogo, dá água pro vinho, e eu vou te contar aqui um segredo, talvez eu nem deveria te contar isso, eu não sei, mas eu vou te falar, porque faz parte da minha visão, eu não guardo as coisas só pra mim não, eu falo mesmo, e eu vou te contar, porque que eu, venha fazendo isso há mais de 46 meses, aqui no Grupo Rino D, consistentemente, acima de 20k, deu mais de um milhão faturado, e muitos dos meus alunos, com 10 meses, fazendo acima de 150 mil reais, alguns fazendo 20 mil reais, em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias, ontem eu conversei com o Armando, ele fez 60 mil, 60 mil reais, 66 mil reais, em 93 dias, você tem noção, de que um cara, que vendia em média 3 mil reais, mil reais, 93 dias depois de ter ajustado algumas coisas, fez mais de 60 mil reais, você tem noção do que é isso? São 3 meses consecutivos, fazendo 20k, cara, você entende o nível, de negócio que está sendo construído? Então, é sobre isso que eu estou falando com você, por que que a gente está fazendo isso? Por que que a galera aqui do Método 20k, consegue fazer isso aí? Porque a gente entende claramente, que isso é um negócio, primeira coisa, Eu sei que é isso, eu vou cholesterolar daqui, aqui atrás, eu vou fazer o suficiente, mas vamos vamos ativar daqui, segundo след Amazão, Obrigado.